Música Fala galera, mais um Cinefros News Trazendo sempre pra vocês as últimas notícias Aquelas mais intrigantes, né? Aquelas mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa pra vocês Aqui em vídeo. A galera que é de casa, né? Já sabe o esquema. Tá acostumado com a gente, toda domingueira Tem aí as notícias, pra você que não gosta de ler, quer assistir as notícias Estou aqui no Cinefros, pela primeira vez É uma coisa pra dizer pra vocês, ó Obrigado. De cara, eu posso te pedir uma coisinha? Ó, deixa eu ver aqui no vídeo E você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho Faz isso que o Xará falou, escreve e ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinefros temos vídeos e novidades, ó Todos os dias Bom, vamos de notícias, né, Xará? Tem uma noticiazinha aí do Comando das Criaturas, lá do seu James Gunn Isso, James Gunn Vem a série animada aí E agora ele lançou mais um nomezinho Que é a Anya Chalotra Olha Quem é essa? Eu sei quem é É só a Yennefer do The Witcher É Sabe aquela... Puxa, minha amiga Ela vai estar dublando a Cers Hum, a vilã E a gente sabe que foi anunciado que quem dublar na série animada Vai estar no live action Vai ser o live action Então, falei com o Xará Se ela e a Cers, quem vai ser a Mulher Maravilha Quem vai ser a próxima de Anya, né? Porque quem não sabe, a Cers é a vilã Enfim, qualquer novidade sobre o novo DCU A gente tá trazendo aqui pra vocês Beleza Bom, vamos continuar falando da DC, né, Xará? Tem aí a última temporada, né, isso? De Superman e Lois Isso, começaram as filmagens da última temporada Quarta e última temporada De Superman e Lois Pouco sobrou, né? Tá Pois é Começou com uma sériezinha aqui Hum, mais uma do Cedrá E na minha opinião O que custei é começar a assistir Gostei do resultado Tem vídeo aqui no canal, não tem, Xará? Tem, das três temporadas, tá? Vocês confiram lá E depois comentem com a gente também Beleza Bom, tem uma novidadezinha aí Da dona Netflix, né? Mais uma coisinha, não é isso? Isso, a gente trouxe um tempo atrás Se não me engano Não sei nem se a gente tem vídeo do filme aqui Ou se temos ele no Dicas Que é o Código 8 Eu acho que é isso Né, o Código 8 Que ele começou como um curta Uhum E através dos fãs na internet Daquelas Vamos chamar de vaquinhas online Sim Que nada mais é Qual o Found, né? Isso Ele pegou um longa-metragem Que fez um dia aqui nas bilheterias Foi pra Netflix E a sequência foi anunciada Quem lembra? O longa estrelado pelo Stephen O Sean Amell e o Rob Amell Que são primos Né? Eles retornam pra sequência E o longa agora É uma data de estreia Que é 28 de fevereiro Deste ano Então vocês sabem que Quando estrear A gente vai dar aquele Confere e trazer pra vocês Beleza Tá chegando, né? Tá chegando Bom, vamos falar agora De Ghostbusters Apocalipse de gelo Apocalipse de gelo Eu estou contando os dias E podem ter certeza Que quando estrear A gente vai trazer aqui pra vocês Isso aí, beleza Bom Vamos de trailer, né, Xerá? Claro Saiu a segunda temporada de Halo Isso Trailerzinho Paramount Plus Pra quem não sabe Meu trailer Primeira temporada Tá lá, completa Confiram lá o trailer da segunda E comente aí com a gente E tem mais um de Tokyo Vice É isso? Segunda temporada Tem o vídeo da primeira temporada aqui Que eu conferi Tá, segunda estreia agora Acho que até o meia do ano Vocês confiram lá Saiu também o Astronauta Esse já tem um vídeo aí Em produção no canal Vocês aguardem, tá? É um drama com ficção Com o Adam Sandler Assim que o vídeo estiver no canal Vocês comentem lá com a gente E pros fãs de Jonah Jones Vê um negocinho bacana aí, não é, Jorá? Um jogo Indiana Jones In The Great Circle Olha Que vai ser ambientado Entre os caçadores da Arca Perdida E a Última Cruzada Você vai ter todo aquele visual Do Harrison Ford Novo Tá? Só que já foi anunciado Que a dublagem do jogo Não será feita pelo Harrison Ford de questão Será feita pelo Troy Baker Que é o dublador do Joe Lá do The Last of Us Tá? E o jogo é exclusivo Para Xbox Infelizmente Torcemos para que Daqui a um tempo Seja anunciado para outras plataformas Mas a princípio Ele é exclusivo Da Xbox E será lançado Esse ano ainda Bacana Gente Saiu um trailerzinho Que esse vai ter vídeo A gente assistiu Vai, viu O filme se chama Desespero Profundo Imagine você Num avião Que cai no mar E tem um tubarão Que tá ali cheio de fome Olha que felicidade Pois é Eu vi o trailer E falei Chegar Tem que fazer o trailer Esse merece Esse merece Então vocês aguardem Que vai ter no canal também É isso aí, hein, galerinha Ó As notícias que mais se destacaram Na semana Os trailers também Vocês perguntam Meninos É só isso? Claro que não Se você gosta de ler Corre lá na página do Cinef Que é www.cinef.com Tá tudo lá na íntegra E se surgiu uma noticiazinha bomba Eu vou chorar Sai lá nos shorts Uma tapada atrás pra vocês Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Não sei se vocês gostam Do vídeo das notícias E querem compartilhar Nas suas redes sociais Ó Compartilha É se não chorar Isso aí Ficamos por aqui Até a próxima Uma vez Vamos embora 1, 2, 3, 4 Notícia 1, 2, 3, 4 5 6 trailers 6 trailers Ah, vou ter joguinho Ou nós já fizemos Astronauta, né? Beleza Boa, eu hein? Em 3, 2, 1 Enfim Qualquer novidade é mais Pelo no Pelo não Do novo de Silvio É É o Steven Caralho Tu tem isso de cabeça Aí é foda Steven Steven Amel Steven Amel E o primo, cara Que desgraça Que desgraça Steven Amel Steven Steven Não vou lembrar Não vou lembrar A informação é boa Porra, vai, cara Puta que pariu Code 8, parte 2 Rob Amel Pronto Não precisa Vou daqui Tá Não vou lembrar Não vou lembrar Não vou lembrar